Eu luto pela liberdade de todos. Eu sou o capitão de mim. A história não começa nesse dia de fevereiro de 1990, mas nesse dia 11 começa a esperança de um mundo mais justo. Nelson Mandela é libertado da prisão de Robben Island depois de 27 anos passados atrás das gradas. Subia a esperança, mas parava também o medo silencioso do que viria a seguir.